Oi gente! Oi! Tudo bem? Hoje é dia 24, hoje pra nós é natal. Não sei quando você comemora, se é 24 ou 25. Mas aqui é natal pra gente. O Pongo ganhou um brinquedinho, então vocês vão ouvir ele... Brincando. Brincando. Ele adorou esse brinquedo, né? Adorou e já comeu uma parte dele. É, já tem uma orelha do brinquedo na barriga dele. Hoje é um dia muito especial pra gente, porque a gente quer... A gente vai anunciar quem ganhou o nosso sorteio de natal. Yeah! A gente gostaria só de passar também uma mensagem assim de Feliz Natal pra vocês. Especialmente eu tenho pensado muito assim nos últimos dias. Eu acho que tem tanta gente sofrendo nesse natal. Tem tanta gente que... Por ter perdido alguém... Não sei... Ou esse ano, ou ano passado... No dia do natal... Eu tô pensando em pessoas específicas, né? Ou também pessoas que estão passando por... Algum tipo de doença. Ou alguma crise nesse período que também é... Muito complicado. A nossa vida é celebrada hoje, na verdade, né? Porque a gente crê que com a vinda de Jesus... Com o nascimento de Jesus... Isso possibilitou a gente de conhecer a Deus. De ter um relacionamento com Deus, né? Uhum. E as saudades e tudo mais. Então... Eu acho que... De algumas pessoas que nós conhecemos e que os nomes vêm na nossa mente quando a gente pensa nisso... Nós estamos orando por vocês. Nós estamos orando pra que... Pra que vocês possam... Possam ter um... Um dia gostoso... De paz. De paz e... Que vocês possam se sentir amados por Deus. Porque isso é o natal. É perceber o quanto Deus... Por amor... É... Amor sacrificial de Deus, né? De Jesus. Como... Como Jesus veio ao mundo hoje e... E o quão especial é esse amor. Então a gente tá... A gente tá lembrando de vocês. Uhum. E talvez tenha alguém assistindo que também esteja passando por isso e a gente nem te conhece pessoalmente. A gente não sabe pelo que você tá passando. Mas... A gente tá orando por vocês. Mesmo sem conhecer. Mesmo sem saber quem vocês são. Uhum. E... Pedindo a Deus que Ele dê um dia feliz e tranquilo e... Mesmo em meia dor. Que seja... Uhum. Que seja feliz e... Em paz. E eu sei que isso é... Só é possível... Quando é Deus que traz essa felicidade, né? Quando é Ele que enche o nosso coração. Porque eu sei que às vezes a gente olha para situações... É impossível sentir felicidade, né? Uhum. Mas eu creio que Deus... Deus é... Eu creio e eu sei disso. Eu já vi isso. De que Deus... É... O poder de Deus e a graça dEle são super abundantes. E são muito maiores, mais profundas, mais... Poderosas do que... Do que a dor, né? E nós somos muito gratos por vocês também. Que tem participado disso com a gente. E nós somos gratos por vocês. Uhum. E foi muito legal fazer... Foi muito trabalho, mas foi muito legal fazer esse vlog. Uhum. Um vídeo por dia, agora no Natal. A gente está morrendo de vontade de continuar. Fazendo vídeo todo dia. Mas a gente ainda está vendo como que isso funcionaria. Então... Aguardem cenas dos próximos capítulos. Vamos ver como que vai ser agora. A partir de agora, nossos vídeos. Uhum. É isso, gente. Agora acho que vamos, né? Fazer o sorteio. Sim. E agora a gente está com os nomes aqui das pessoas que fizeram tudo certinho para poder participar. Posso pegar? Calma. Ai, eu estou curiosa. Só que fica com a mão assim. Uhum. E eu vou... Eu vou soltar... Não. Eu vou soltar e o que ficar na tua mão... Uma mão só. Assim? É. Você tem que pegar um. Dez, três e... Ficou dois. Ok. Nós temos um vencedor. Uma vencedora. Que trufa e os tambores. Não é para você. Melissa Pierre. Que massa Melissa. Parabéns. Você ganhou os presentinhos. Uhum. Uhum. A dancinha da Vitória. Uhum. 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 Um beijão. Espero que vocês gostem dos presentinhos aí na tua casa. Um beijão para a família inteira. Um beijão para todos vocês. Para todas as suas famílias. Muito obrigado por participarem do sorteio também. E por contarem como vocês conheceram a gente. E isso foi bem legal de ler as mensagens também. Sim. De ver o motivo pelo qual vocês começaram a participar. É muito, muito legal. É. Talvez amanhã tem mais. Se não tiver amanhã vai ser depois de amanhã. Uhum. Então até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E Feliz Natal. Feliz Natal. Tchau. Fala Feliz Natal. Feliz Natal. Tchau. Tchau.